Música Muito bom dia meu povo, bom dia pra toda Manaus, hoje é quarta-feira de cinzas, levanta dessa cama que o feriado só vai até meio dia, a Marcinha tá de folga hoje, é Ricardinho, mas eu tô aqui pra trazer muita coisa boa pra você nessa quarta-feira de cinzas, a gente ainda vai falar de carnaval, vai falar muita coisa boa, tem os destaques da comunidade, tem notícias da capital e também do interior do Amazonas pra você, olha, tem uma promoção deliciosa de dar água na boca pra você ter aquele almoço, um delícia, especial, vamos mandar beijo pro pessoal de casa que tá assistindo a gente, Dona Nina, seu Zezinho, meus pais lindos, beijos pra você, Alfredo Neto, um beijo pra você, pros meus sogrinhos, que tão assistindo também, né gente? E a gente tá aqui hoje pra ficar com você até meio dia e quarenta, muita coisa boa, você que tá em casa, liga pra gente, participa com a gente, tá aí na sua tela os telefones 3307-3951, 3307-3952, eu quero foto no WhatsApp pra mostrar aí pro pessoal durante o intervalo, antes do intervalo, o que que você tá fazendo de bom hoje, quem foi pra planta do galo ontem, manda tua foto fantasiada aqui pra gente mostrar também, afinal, ainda é carnaval até meio dia, dá tempo de mostrar muita coisa boa e eu quero você com a gente aqui, ligadinho, até as doze e quarenta, então, é isso minha gente, está no ar o nosso programa agora dessa quarta-feira de cinzas, fica com a gente. A gente tem agora premiado agora? É isso, diretor, vamos lá, olha só, gente, Peixaria do Almirante hoje, ó, almoço delicioso na Peixaria do Almirante, é tudo de bom, basta ligar pra gente, telefone tá aí, ó, na sua tela, 3307-3950, é nesse número que você vai ligar pra concorrer aí a um almoço pra duas pessoas na Peixaria do Almirante, fica com a gente que daqui a pouquinho eu vou ligar, vou falar ao vivo com você pra gente, é, sortear aí esse almoço maravilhoso, quem que não gosta de um peixinho assado, hein, de uma caldeirada lá na Peixaria, opa, eu adoro, lá na Peixaria do Almirante tem, viu, lá na Peixaria do Almirante tem tudo de bom, e a gente vai ficar aqui no programa com você até o final do programa, esperando a sua ligação pra ganhar aí esse almoço maravilhoso lá na Peixaria do Almirante, se puder me convida, viu, que eu vou junto com o maior prazer, 3307-3950, esse é o número pra você ligar, vou deixar aqui o ticket da Peixaria do Almirante pra almoço pra duas pessoas, e eu vou tá esperando você pra ligar, pra falar com a gente ao vivo aqui no programa agora, então, os destaques de hoje, não é isso, diretor? Vamos aos nossos destaques de hoje no programa agora, olha, casas são atingidas por um deslizamento de terras depois de chuvas, lá no Alfredo Nascimento, na zona leste de Manaus, toda vez que chove, é isso, a gente tem esse problema em vários bairros aqui da capital, tem outro destaque, uma mulher foi presa em flagrante ao tentar entrar com drogas na cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, já pensou, meu povo? Tem notícia do interior lá em Parintins, duas pessoas morreram eletrocutadas no Carnailha, infelizmente, o Carnaval não tem só notícias boas, a gente teve aí essa tragédia, infelizmente, durante o Carnaval lá na ilha Tupinambarana, a gente vai mostrar com detalhes pra vocês. Clube da Luta, detentos da unidade prisional de Terfé, olha aí, só organizam lutas valendo dinheiro, e isso com autorização da direção do presídio, é isso mesmo, meu povo, pode acreditar, e olha, de volta aqui a capital, uma quadrilha é presa depois de perseguição na zona oeste aqui de Manaus. O carro em que os suspeitos estavam capotou durante a fuga, a gente mostra esse acidente pra você e muitas outras notícias, mas aqui no programa agora, hoje, nessa quarta-feira de cinzas, e a gente tá no ar, fica com a gente ligadinho que tem muita coisa boa hoje nessa quarta-feira. É isso mesmo, meu povo, agora a gente vai mostrar, a gente vai lá na comunidade viver melhor, na zona norte de Manaus, pra mostrar pra vocês que os moradores reclamam demais lá da falta de saneamento básico, um problema sério que tem num trecho do conjunto lá. O medo é que outros problemas possam aparecer e isso cause mais problemas ainda, né? É bem complicado, eles ligaram pra gente, chamaram a nossa equipe e a nossa repórter Priscila Gama foi lá pra conferir e é o que a gente mostra agora na tela do Agora. A reclamação é dos moradores da rua Itaúba Amarela, no trecho da quadra 42 do Conjunto Habitacional Viver Melhor 2. Segundo seu orival, este vazamento de água tem sido constante por aqui e escoa por toda a rua. Uma das preocupações é que o local vire foco para a proliferação de mosquitos. Fica esse lamaçal constantemente e tá acumulando água, já tá dando aqueles mosquitos da dengue, da zika, né? E prejudica todos nós aqui, inclusive não só nós do nosso bloco, como o pessoal todo indo à rua, que vai correndo lá pra baixo, né? Por causa desse vazamento, o asfalto da rua começou a se desfazer. Em outro trecho, a situação também se repete. Só que aqui o problema é por causa da força da água escoada por este esgoto. O poeiro é lá em cima, desce, como você tá vendo aqui, tá quebrando a rua, entope. Daqui a mais dias não tem como mais acessar as nossas garagens ali, nossos prédios e cada vez mais tá ficando dificultoso pra gente aqui. A água transborda, fica lá em cima e fica isso aqui, alaga todinho isso aqui, a rua praticamente inteira. A parte de baixo, ela alaga a rua aqui. Nossa equipe de reportagem também encontrou poeiros entupidos na área. Pelo menos 500 famílias moram nesta rua. Quem acompanhou o início das moradias no conjunto diz que os problemas precisam ser resolvidos, antes que o local seja depredado. Quando chegou o local aqui, era lindo, né? Acabaram com as matas, botaram essas favelas aí. Essas coisas aqui, horrível. Aí traz, como ele disse, rato, tudo, os bueiros estourando. Essas barracas, essas coisas, parecem uma invasão. Eu não sei isso aqui. A Secretaria Municipal de Infraestrutura ainda não foi informada do problema. Apenas a concessionária Manaus Ambiental em relação ao vazamento de água. Olha, fica aí o nosso apelo à Secretaria de Infraestrutura, que sempre atende a gente muito bem aqui no programa agora, para tentar resolver esse problema aí dos moradores lá no conjunto Viver Melhor. Um outro problema, eu conversava antes do programa com a repórter Priscila Gama, é que os moradores reclamam que pessoas estão construindo casas, estão construindo barracos nas calçadas. Gente, calçada é para passagem de pedestre, meio fio, tem que ficar livre para os pedestres. As pessoas estão invadindo o conjunto Viver Melhor para construir barracos de forma ilegal. Talvez a Suab nem saiba disso. A gente faz o alerta agora aí para a Secretaria de Habitação do Estado do Amazonas. Os moradores conversaram com a nossa equipe e não quiseram se identificar por medo de represálias dessas pessoas que chegam até, estão chegando no conjunto Viver Melhor e estão se alocando lá de forma irregular. É uma invasão dentro do conjunto habitacional. Estão construindo, estão construindo as casas aí de forma irregular, como eu falei, a Priscila Gama me falou isso agora há pouco, que os moradores estão aí insatisfeitos, estão até com medo, não sabem de onde vêm essas pessoas que estão construindo essas casas irregularmente, pedem uma providência, pediram ajuda nossa e a gente pede aqui para o pessoal da Suab. para mandar uma equipe lá no Viver Melhor para tentar resolver essa situação de pessoas que estão invadindo o conjunto Viver Melhor. Fica aí a dica, eu tenho certeza que o pessoal da Suab vai atender a gente, com certeza. Tem uma nota aqui da Semif, o diretor está dizendo, vamos encaminhar a demanda ao Distrito de Obras responsável pela área para que uma equipe vá ao local verificar a situação. Está aí a Secretaria Municipal de Infraestrutura, sempre dando uma resposta imediata para a gente, a gente agradece de coração. Nossa equipe está sempre na rua, atendendo pedidos dos moradores e a Secretaria sempre nos atende de uma maneira muito bacana. A gente agradece aqui de coração e a gente vai voltar lá, viu gente? Assim que a Secretaria for lá, Semif, quando for lá, pode chamar a gente, que a gente vai voltar lá para saber o que foi feito aí no conjunto Viver Melhor, que está com uma situação gravíssima de infraestrutura. A gente tem certeza que o problema vai ser resolvido e que a Suab também vai mandar uma equipe lá para resolver essa questão da invasão. Os moradores estão com medo. De onde vem esse povo? Quem é esse povo que está invadindo? Ninguém sabe. Estão com medo até de gravar entrevista com a gente, com medo de represália. A gente tem certeza aí que a Suab vai ser solidária e vai levar uma equipe lá para a gente resolver esse problema lá no conjunto Viver Melhor. E olha, quem está aí em casa, liga para a gente. O pessoal ligou para a gente para pedir para a gente ir lá no Viver Melhor. Nossa equipe está na rua sempre, de manhã, à tarde, à noite, 3307-3951, 3307-3952. Hoje são os nossos telefones para você denunciar e mandar sugestões de reportagens. Liga para a gente, pede para a gente ir no seu bairro que a gente vai aí com o maior prazer tentar resolver o seu problema. É isso? Agora a gente fala de carnaval. Aê, Ricardinho, hoje é quarta-feira de cinzas, mas a gente continua falando de carnaval porque ontem foi o dia da tradicional banda do gato. E esse ano fez uma homenagem a Luiz Gonzaga, o rei do baião. Olha, ontem tinha tanta gente nessa banda. Eu estive lá com a minha equipe. Era um mar de pessoas, era um tapete na Avenida das Torres. Uma multidão foi brincar o carnaval nesse que é um dos blocos mais tradicionais aqui da capital de Manaus. Teve muita festa, muita alegria. Eu estive lá e vou mostrar para vocês agora como é que foi a Banda do Galo. Bota na tela para a gente. O carnaval aqui é com muito frevo. Afinal, o Galo de Manaus surgiu por meio do tradicional Galo da Madrugada, lá de Recife. Inspirado no Galo da Madrugada, lá de Recife, foi que surgiu o Galo de Manaus em 2004, criado por quatro pernambucanos. Começou com 150 folhões, acompanhando um pequeno caminhão de som que ia da Praça de Alimentação do Dom Pedro até a Praça do Tocantins, lá na zona centro-oeste. Só que o local não comportou mais gente. É que hoje o Galo de Manaus arrasta multidões durante o carnaval. E nem a chuva afastou os milhares de foliões que não abrem mão de seguir os trios elétricos nessa tradicional festa do carnaval de Manaus. Os abadais aqui se chamam frevolês e com ou sem as camisetas do Galo, homens, mulheres, crianças, pessoas de todas as idades se divertiram a noite inteira. Esse ano o Galo de Manaus homenageou Luiz Gonzaga, o rei do Baião. E muitos brincantes vieram assim, fantasiados, no clima mais animado do carnaval. Ele merece, ele é o rei do Baião, o legítimo rei do Baião. Aqui a gente tem a oportunidade de reviver as nossas raízes, a raiz nordestina, o frevo, o maracassu. O bloco, que é um dos mais tradicionais de Manaus, começou ainda no meio da tarde, só terminou no início da madrugada. Segundo os organizadores, cerca de 250 mil foliões brincaram atrás dos trios elétricos na Banda do Galo, fechando o carnaval com chave de ouro e muita, muita alegria. Que bacana, né? Olha, gente, eu confesso que eu me diverti muito com a minha equipe ontem. Foi realmente o carnaval muito bacana lá na Banda do Galo. É claro que tem um ou outro que vai ali pra brigar, pra beber demais, mas a gente quer parabenizar também aqui o trabalho da Polícia Militar do Amazonas. O pessoal tava lá, ó, de olho nessas pessoas que não querem brincar o carnaval, que querem ir só pra beber, pra bagunçar. Então fez um trabalho muito bacana ontem, mas muita família, a maioria foi mesmo pra se divertir. E olha, você continua com a gente porque hoje tem uma entrevista muito bacana sobre ansiedade, sobre obesidade. Você aí que é acostumado a tacar a geladeira de madrugada, sofre de depressão, come demais, pra se livrar dos problemas. Não é por aí não, viu, gente? A gente tem uma psicóloga hoje que vai tirar todas as dúvidas, vai dar dicas. Você que tá em casa, tiver dúvidas, quiser alguma dica, liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. E daqui a pouquinho a gente volta ao vivo com a nossa entrevista. Psicóloga do Manaus mais saudável vai ensinar você a se alimentar, melhor, e a driblar aí essa ansiedade que pode até causar uma depressão, viu? A maioria das pessoas que eu entrevistei aí nas academias, que precisavam emagrecer, que estavam de fato com o processo de obesidade, tiveram esse problema de depressão. Mas a psicóloga vai trazer muitas dicas bacanas pra gente, viu? Segura aí que a gente volta já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho